O que é o Mal Teológico? Um abraço. Bom, eu vou ir com calma nesse tema, que eu dei uma avançada, fiquei entusiasmado com o assunto, e acabei falando um monte de coisa depois de ter ficado confuso. Então, voltando ao ponto, estamos falando do Mal Teológico e por que se manifesta. O que eu falei, só lembrando que Ifá, que existe um modelo de nascimento, julgamento e tudo mais, que temos o suporte de Deus para isso, temos Orixá, temos Egungun, temos Oroa, temos Ifá, que vão nos suportar nessa vida, nós fazemos o melhor comportamento, está certo? Existe dentro de Ifá, que é um conjunto filosófico, teológico da região, filosofia, que diz como devemos nos comportar para sermos boas pessoas, está certo? E por que isso? Porque, vocês vão entender quando eu falar de Otuá, como nos comportarmos bem? A gente vai ser beneficiado com esse comportamento, está certo? Isso, aí eu falei da questão do Egungun, que a gente vai ser louvado pelos filhos, serão louvados em merecimento, e quando a gente volta e tem o merecimento, isso vai estar em Otuá, vou falar daqui a pouco, tá? Mas a nossa vida aqui, a gente pode viver como a gente quer, estou falando aqui o que eu disse, vamos voltando agora para o ponto, terminar o repasto, a gente pode viver como a gente quer, está certo? Tem uma coisa importante que tem em Fá, que é o seguinte, olha, você não vai viver menos, está num verso, você não vai viver menos porque você é uma pessoa egoísta, porque você não é uma pessoa boa, porque você faz o mal para os outros, você não vai viver menos por causa disso, pode ser que você viva tanto quanto com a outra pessoa, está certo? O problema desse tipo de vida vai ser nos resultados, nas próximas da vida, na avaliação do seu passado e no seu futuro, está certo? É isso que está em Otuá. Então, assim, isso explica o seguinte, por que pode existir pessoas mais aqui? Porque esse é o mundo, gente, esse é o AIE, são as relações, a gente tem aqui a chance de conviver e desrelacionar, a gente tem aqui o desafio de sermos pessoas boas, já falei sobre isso, de conseguirmos superar isso tudo. Então, esse é o AIE. Então, não é porque você foi mal, porque você não deu o esmola, ou porque você não foi solidário, porque você não gosta dos bichinhos, animais, é que você vai ser punido e você vai deixar a vida. Não, você vai lá. Lembra que eu falei? No final, aquilo tudo que você viveu será avaliado pesado e vai te influenciar tanto no Aurum, como depois, na volta do AIE, no seu renascimento, está certo? Então, e em Fá, essa questão do mal teológico, ela nos é explicada, quando a gente estuda, a gente entende. Por que a gente fala assim, o mal está em Ereté? Olha, Ereté não tem mal nenhum, que faz um corpo literário, que faz a gente entender as pessoas, a sociedade, o relacionamento das pessoas. E tem Ereté, a gente aprende isso. O que eu aprendo em Ereté? Eu aprendo em Ereté é que as pessoas, quando ganham poder, quando ganham posições, quando ganham importância, quando ganham bens, fortuna, elas podem entender a ter comportamentos errados, invejar a coisa do outro, desejar não querer, querer pisar nas outras. Quando elas fizerem isso, elas vão estar atraindo para ela energias ruins. Então, ela vai estar atraindo para ela quem? A atenção de Adé, que vai lá fazer o equilíbrio. Adé vai fazer o equilíbrio. Ah, essa pessoa está com isso tudo, então eu vou dar uma equilibrada nisso aqui. Ela vai perder aquilo, vai ter dificuldade, vai ter problema de saúde, vai ter problema com a família. Então, Adé vai ser o mal teológico que vai te afetar. Você pode não fazer nada e continuar procedendo daquela maneira ruim, então vai continuar sofrendo isso até o final. Ou você pode dizer o seguinte, opa, estou acontecendo alguma coisa errada comigo, vou procurar ajuda e vou descobrir o que está acontecendo. Aí você vai lá no Infá, e no Babalaol você diz, ou então esse é o meu procedimento errado, então lá, por isso que o Infá tem que dizer para você. Aí o Babalaol tem que explicar isso, qual é o procedimento, qual é o comportamento errado que você está tendo, o que você tem que mudar para você não atrair mais Adé para você, está certo? A punição dela. Não adianta o Babalaol chegar para você, ah, vou fazer aqui uns rebózinhos, vou tirar, fazer um... Tinha um Babalaolichão que eu gosto muito, mas era assim, né? Faça um almoçar na praia, para aí acabou. Beleza, fez. No dia seguinte, aquilo tudo começa a voltar de novo, está certo? Então, é isso que acontece, né? Porque você tem que ir na causa, no erro dos comportamentos da pessoa, você não vai mudar. Se você não mudar a forma como as pessoas procedem, como é que elas veem o mundo, como é que elas veem elas mesmas, a família e os outros seres, os outros viventes, a parte da sociedade, ela vai continuar atraindo essa coisa ruim. E ele até não mostra isso. Quando a gente estuda, ele até entende isso. Ah, isso aí. Entende também que as pessoas podem optar pelos dois comportamentos. A senhora cada um vai trazer alguma coisa, né? E o que eu estava falando, aquela coisa importante, né? Que ele até tem outras mensagens. Isso aqui é uma das mensagens, que é uma das coisas que ele até explica. Ele até explica mais coisas, está certo? É muito interessante, cara. É muito profundo, né? Esse negócio todo. Então, ela fala do Zanjogun, que é o mal teológico, é aquele mal mais básico possível. São as coisas mais elementares, né? A Jadjú com a força até mais sofisticada. O Zanjogun é a coisa mais básica. A morte, a doença, a depressão. Tudo isso são os Zanjogun, esses espíritos ruins que se colocam. Existe até um... E o Fuméjio tem o nome de um espírito que eu esqueci agora. Nem sempre eu lembro de tudo, né? Então, em o Fuméjio escrito tem um espírito, o espírito da depressão, que é aquele que se aloja em você. e te traz mal. Eu não lembro mais o espírito que é o nome lá, mas lá tem lá o espírito. Então, esses Zanjogun são esses espíritos que obscurecem a nossa alma, está certo? E esses espíritos são atraídos por quê? São atraídos justamente por esses comportamentos que tem. Então, o que a gente tem que fazer? O que a gente, como falou, faz para falar das pessoas? Que a gente não pode permitir que essa negatividade cresça nas pessoas. Você não pode permitir que a maldade cresça na sua vida. Porque, ao você permitir que isso cresça, você vai ser afetado pelo mal teológico. E o mal teológico, ele não é mal. Finalmente, estou dizendo isso. O mal teológico não é um mal, está certo? Do ponto de vista da sociedade, o mal teológico é um bem, porque ele vai estar lá pegando essas pessoas com um mau comportamento e vai estar equilibrando. Claro que, em alguns momentos, essas pessoas, você pode ter uma pessoa muito boa que vai sofrer, sofrer feitiços e ações de outras pessoas. Isso eu vou explicar em outro lado. Está certo? Mas isso é outra história. Mas isso já não é mal teológico. Isso é mal entre as pessoas. Mão entre as pessoas. O teológico é aquela que você é punido por quê? Pela falta, aquele comportamento, honra, dignidade, verdade, isso aqui, para lá. Então, o mal teológico, que a gente chama de mal, na verdade, não é mal, é o bem para a sociedade. Estou me repetindo aqui, né? Então, sim, em Ireté, a principal mensagem é isso, né? Que é a esponja, né? A esponja que limpa a negatividade das pessoas, né? Você tem que se limpar da negatividade que você está, mudar o seu comportamento para você poder ter e ser uma pessoa. Tem uma coisa que tem uma figura importante que é a erva de erã, né? É uma planta que cresce e invade as plantas boas, né? Que você tem que retirar a erã, né? Essa planta não tem aqui no Novo Mundo, só tem lá na África, né? Então, aí tem várias coisas que eu poderia falar. Tem uma coisa importante também que Ireté nos ensina para falar para as pessoas, e um dia eu vou falar com mais detalhes, né? É a coisa, a questão da areia, né? A base da areia, né? As crianças, as pessoas que estão brincando na areia. Não vou falar isso agora porque não é questão do mal teológico, mas ainda vou voltar com essa filosofia em outros momentos, tá certo? Então, que eu queria dizer isso. Então, o mal teológico não é tanto o mal, é tanto o mal. Ele é também o bem para todo mundo. E aí tem a segunda parte que eu falei do mal teológico. Ah, tá. Que é a questão do outuar. O outuar é o quê? É justamente o caso extremo. Então, eu falei o mal, o Ireté é muito associado com o mal, com o diabo, que nos tenta a ser mal. Olha o que eu falei, né? Lembra? Que nos tenta a ser mal. Ele te dá poder, te dá coisa, e você fica ansioso, e aí você quer espalhar mal. Então, esse Ireté é esse espírito do diabo, tá certo, né? E quem se manifesta nessa punição, e nessa coisa toda, o Jajogun, e adianta, tá certo? Quem é o outro ponto do sistema? É o outuar. O que é o outuar? O outuar representa nessa questão do mal? É o seguinte, representa o contrário. Há aquela pessoa que, depois, é muito interessante porque está envolvida, e eu vou falar sobre ele porque está envolvida na questão do renascimento. O outuar representa a pessoa que, devido a todas as, a vida que ela teve, como é que ela foi, como é que ela procedeu, parará, parará, ela volta, ela ganha nesse julgamento as benesses de Olodomare, deu-lhe das benesses, então ela volta na vida, já sendo a pessoa preferida de Olodomare, sendo a pessoa querida, por quê? Porque, e não só dele, como dos orixás, então o outuar é aquela pessoa que colhe, que ganha o benefício, o ganho e o benefício de ter tido um bom comportamento em vidas. Então, por que eu digo que são semelhantes? Enquanto tem ireté, a tentação daquilo, o outuar é, na verdade, o outuar é o do santo, o homem santo, aquela pessoa que ele tem que ter em si, e para ele poder, ele recebe todas as bençãos de Olodomare, e para que poder usufruir, ele tem que ter dentro dele sempre este comportamento comente abençoado, está certo? Então, o outuar é quando aquilo tudo retorna, o outuar é a fala dos profetas, está certo? É a pessoa que, por suas ações, nasce com as bençãos de Deus, para poder trazer doçura no mundo. Então, e aí outra coisa que tem importante no outuar, que é o seguinte, o outuar é assim, é a doçura, porque o outuar é a pessoa que quando atacada pelos inimigos, jamais se vinga, ele jamais retorna, é o outro ensinamento. O outuar diz assim, a pessoa que é atacada pelo mal, ele jamais devolve o mal, não existe vingança em outuar, está certo? Porque se você se fingar, você vai estar devolvendo para aquele negócio o mal, da mesma forma como você recebeu. E o outuar, a pessoa não faz isso, é a doçura da pessoa, aquela pessoa que convive com tudo, com aquele todo mal da forma e através do entendimento, é uma pessoa que é protegida, então aquela coisa não vai afetá-la de forma significativa e através daquele entendimento aquela pessoa vai pegar aqueles inimigos todos e vai apaziguar, é a pessoa que convive com o mundo, com todas as diferenças que ele tem. É isso que, essa é a mensagem que nos traz do outuar, para sermos isso, para sermos os santos, porque esse tipo de comportamento é aquele que nos vai beneficiar, está certo? Então, o mal teológico da religião se divide em dois pontos, a adé, que é a ação que nos pune pelo nosso mau comportamento e a adugum, que é o mal que nós atraímos pelo nosso mau comportamento, aquelas coisas que nós atraímos para nós, está certo? E o que eu falei que a diversidade e a gravididade são guias e professores para a gente se comportar e mudar, está certo? Então, isto é a questão. Eu não queria, não é tão relacionado, mas eu queria falar aqui, conhecer rapidamente, que eu ainda faço outro vídeo, que eu queria falar sobre o Igum, o Igum Abutre, a ave sagrada. O Igum, eu já contei essa história aí, vou repetir, o mundo estava cedo, estava morrendo, estava todo mundo passando fome, aí as pessoas, alguém precisava levar um ebó para o Lodomar, para o Lodomar lembrar do Aê, que o Lodomar tinha esquecido do Aê, as coisas estavam perecendo aqui. Aí na cidade de Fé, as pessoas reuniram, várias aves tentaram, não conseguiram, aí o Igum, eu vou lá, isso ofereceu, um ave muito forte. Então o Igum pegou aquele ebó, voou, 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 voltou com a chuva, voltou com tudo mais, só que quando ele voltou, as pessoas já tinham esquecido dele, ninguém lembrava dele, trataram mal, a família dele morreu, tudo aquilo que tinha combinado não foram cumpridos, então ele se decepcionou muito com aquilo tudo. Mas o Igum, o que o Igum fez? Ele entendeu o seguinte, que na realidade, Igum entende que ele se sacrificou por Deus, pelo Lodomar, aquilo que ele fez, ele fez pelo Lodomar, e por isso que o Lodomar ele tratou, considera muito Igum, e Igum virou a ave sagrada deles, e a ave sagrada, inclusive Igum, é um ave sagrada para Jé, olha só, o mal teológico ligado com Igum, porque o Igum se sacrificou não pelas pessoas, por Lodomar, então não importa que aquelas pessoas tenham tratado mal, ele fez aquilo pelo Lodomar, esse é um exemplo importante que a gente teve da vida com o Monte Lodomar, eu queria falar sobre isso aqui, tá certo, né? Beleza, eu vou encerrar esse pedacinho aqui, eu falei sobre o Lodomar, no próximo vídeo eu vou fazer um apanhado de finalização do mal teológico a partir de ter contado essas coisas todas.